Está bem a luminosidade? Está bem, mas sim. Então, João Pedro, como a situação política agora no Brasil, depois do julgamento de Lula, o que pensa em movimento estratégico para a frente? O Brasil está vivendo uma conjuntura muito especial porque, depois do golpe que a burguesia deu e destituiu a Dilma, com a proximidade do calendário eleitoral, as eleições vão se transformar o centro da luta de classes no Brasil. Então, as classes sociais estão se articulando para colocar cada um o seu candidato. A burguesia, no entanto, não conseguiu se unificar em ter um só candidato. Provavelmente, eles apresentarão nas eleições dois ou três candidatos. A classe média também. No entanto, do lado da classe trabalhadora, sem que tenha havido convenções partidárias ou articulações dos partidos de esquerda, a classe trabalhadora e o povo mais pobre já escolheu o Lula como o seu principal candidato e a simbologia da mudança. Então, a burguesia ficou histérica com a possibilidade da volta do Lula, porque todas as pesquisas de opinião pública estão dando a vitória do Lula, inclusive no primeiro turno. Diante desse cenário e de uma luta de classes intensa, é que, então, a burguesia está usando mecanismos do poder judiciário para tentar inviabilizar a candidatura do Lula e para tentar desmoralizá-lo perante a sociedade. No entanto, essas ofensias da burguesia têm as suas contradições. Mesmo do ponto de vista do prestígio pessoal, já teve pesquisa de opinião e, depois da condenação em Porto Alegre, o Lula aumentou ainda o apoio eleitoral que ele tinha. Então, nós acreditamos que o próximo passo da burguesia é, inclusive, tentar prender o Lula. Mas também aí vai ter uma contradição muito grande, porque prender o Lula significaria agora prender a classe trabalhadora, significaria transformar o Lula em vítima, como aconteceu com o Nelson Mandela, e pode aumentar ainda mais o prestígio dele. Por outro lado, do ponto de vista legal, o processo criminal que o Lula está respondendo por fatos relacionados à corrupção que não são verdadeiros, que a burguesia não conseguiu comprovar, esse processo criminal está separado do processo eleitoral. Então, o Lula e o PT, como foi anunciado ontem, uma plenária com os movimentos populares e com a direção do partido, o partido tomou a decisão, lançou ele como candidato e vai registrar a candidatura dia 15 de agosto. E então, é certo que a foto do Lula e o nome dele estará presente na urna. E aí, é o Tribunal Superior Eleitoral que depois vai julgar se os votos do Lula serão válidos ou não. E essa decisão sempre é política, não é uma decisão técnica. E o que vai decidir a decisão do Tribunal Superior Eleitoral depois das eleições, se os votos foram válidos ou não? Não é o fato de ser o Lula candidato. O que vai determinar a decisão é quantos votos o Lula fizer. Porque se o Lula ganhar as eleições com uma ampla maioria, não há tribunal nesse país que tenha a coragem e a força política de caçar todos esses votos do povo. Por outro lado, se o Lula fizer poucos votos e não conseguir nem ir para o segundo turno, aí, evidentemente, que a sua candidatura seria caçada e, provavelmente, aí a burguesia derraiva o colocaria na cadeira. Então, esses são os contornos da luta de classes hoje no Brasil. E a base de tudo isso é porque nós estamos vivendo uma grave crise econômica, social e política que nem sequer vai se resolver com as eleições de outubro. Mas, se a classe trabalhadora conseguir colocar o Lula de candidato e ele vencer as eleições, pelo menos nós teríamos, então, como classe trabalhadora, como forças populares organizadas, a iniciativa política de tentar fazer as mudanças que o Brasil precisa. Tá bem?